Galera pra aqui, galera, eu tô censurando aqui, galera, o carro do YouTube, o que quiser ver aí, cara, mano, eu nunca pensei baixar isso aqui, gente. Cara, mano. Puta merda, mano. Olha o que moro na vida. Mano, que é isso, cara, como é que alguém tem o coração desse? Uma criança, cara, aí, cara, olha o olho, mano, olha o feto como é, cara, é uma criança mesmo, mano, aí, cara. É um feto, cara. O que faz com a criança, cara? Caralho, o que faz com a criança, mano? Vamos começar aí, cara! Paparote, menino da mãe! Salve, galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alô Oliver, eu sou o Felipe, eu sou o Jô, e me juntam aqui pra mais uma caçada aí, né, mano, com o quadro Caçador de Lobisomem. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, né, mano? E o Felipe e o Jefferson estão sempre olhando aqui para trás. Ele está escutando barulho aqui, né, mano? Ele está fazendo a abertura aqui agora, né? Isso. Isso aqui tem isso aqui, né, mano? Tem alguém andando aí dentro, mano. Cinco pessoas relatórias para mim e para a minha equipe aqui. E toda tarde, né, mano? Cinco horas mais ou menos, galera, entra um homem de tapuz aqui, né, mano? Isso. Um negócio muito fúbito ali na mata. Ou ele vai caçar, não vai fazer alguma besteira aí dentro, mano. Ou se transformar em alguma coisa, né, mano? E aí, o Estado, o Flávio, ele não vai ver. Aí a turma disse, e ela anda? Então, a gente vai chegar lá com a turma e a turma, mano. Porque pode ser o cara que está ficando um lobisomem. Aí eu perguntei, né, mano? Eu disse, vocês já viram alguma coisa sobrenatural? Ele disse, mano, eu já vi uma silhueta preta também. Quando ele passou de caminhonete aqui, ele viu uma silhueta preta do lado dessa mata aqui, onde ele está. Tipo uma silhueta de algo grande, parado, né, mano? Isso ia ser um burro, isso que ele explodia. Mas a gente não pode descartar a hipótese de ser um lobisomem. Também. Então, desde já, galera, quero mandar o salto para a patrocinadora do canal, Marley Dias. Tamo junto, minha irmã. Muito obrigado pela força. Quero agradecer por tudo, né, mano? Vê o patrocinador também, que ela sempre está nos ajudando. Quero mandar um salto para minha mãe, para minha esposa. Tamo junto. Quero mandar um beijo, né, também. E quero mandar um salto para todos os inscritos, né, mano? Agradecer por a gente ter chegado, mano. Onde a gente está, né? Fique no inscrito, a gente não consegue assim, não, mano. É difícil. Que querem ver no canal deles. Vamo aos 50 inscritos, né, mano? Se Deus quiser. Também quero citar o canal secundário que a gente tem aí, né? Fatos de Ed. Inclusive, vou fazer mais vídeos. Já tem vídeo aí para eu editar, mano. Me postar lá no canal, beleza? E você deixa lá no comentário qual vídeo eu devo reagir, né, mano? Você manda algum salve, mano? Só quero mandar um salve aí para a minha família, cara. E para a minha esposa. Quero mandar um grande beijo para a Maria. Eu quero agradecer ela por tudo que ela tem aqui com a gente aí. E porque, além dela ser uma irmã, tudo para a gente é uma conselheira enorme. Agradecer por tudo mesmo, mano. E mandar um beijo para a Sara, a Nani e para a Eduarda. Tamo junto. Quero mandar um salve aí para o meu irmão Marcelo aí, né? E segue nossos Instagrams aqui, mano. Tá aparecendo aqui os Instagrams. O link também tá na descrição. E também tá na capa do canal Quem Usa Computador, né, mano? Essa aí na capa do canal. Isso aí. Tamo junto aí. O canal dele também tá na descrição. Sabia que a gente ia viajar, né, mano? Isso. Tamo junto. Fazer o vídeo aqui e no meio do caminho eu senti um negócio me empurrando. Eu tava andando de bicicleta com a gente, com a gente me empurrando. Aí o carro é pulado. Foi desequilibrei. Eu não sei como foi não. Agora até a bicicleta saiu do lugar, foi pulado. De vez dela cair, quando ela cai na mão assim, ela foi pulada por tudo. Eu já saí, já tava já vindo, já de casa já estressado. Quando eu cheguei ali no negócio desse, eu me estressei mais ainda. E sei lá, comecei com uma pedra nas canas, no embate. Ele ficou muito chateado, né, mano? E o lugar é pesado, né, mano? Só tem um lugar que você maquiando. Tem outras coisas aqui também. Então é isso aí, galera. Então você marcha logo as mãos pra mais. Fica essa, né? E aí, mano? Os mãos aqui, galera. Vamos começar a dar uma olhada. Olha ali, Felipe. Pra ver se tem alguma trilha ali. Aí, ó. Nessa direção. Sim. Aqui, ó. Não tô colocando a terra. Deixa eu olhar aqui. Ou a gente vai em frente mesmo, Gê. Vamos seguir em frente, né? Vai que negócio esquisito, mano. Aqui ou não? Eu tô aqui. A balestra tá aqui pra baixo, né, mano? Se eu não botar pra baixo... Oi? Cadê? Com a cor assim, deve ser menor. Alguma branca pra negócio, sei lá. Tenho conhecimento disso. Ó, mano. A lua como tá, galera. Não sei se você está vendo, ó. Não dá pra ver perfeitamente, mano. Não dá. Mano, que louco em cima, mano. Dá pra aqui, mano. Eu vou dar até um zoom pra galera ver. Ai, galera, que louco. Bota a lanterna pra cima aí, mano. Que louco, cara. Sinistrão, mano. Dá até pra cima pelo cipó aqui, mano. Tá vendo? Aqui tu conhece, né, Gerson? Tu conhece isso aqui, né, Gerson? Pelo menos conhece, mano. Ô, boleta. Normal, atrás da pela luz, cara. Opa, foi esse. Vamos ver como se fosse mexido nas galhas, mano. Tu escutou? Vamos ver como se fosse mexido nas galhas. É uma neurose, né? Vamos, vamos, vamos. Ei, Felipe, você vai passar aqui. O que é que quer lá fora? É, é, mano. Bora, bora, bora. Ai, cara, que sinistro. Oi, oi, oi. Negócio treinado. Tá pressão. E eu tô sentindo um cheiro esquisito, mano. Um cheiro esquisito, mano. Você tá... Isso aí é cupim, mano. É, não. Cupim, cupim. E aí, tázitando? Tássia. É um cheiro de um, sei lá, mano. Tá me desci, né, mano? Bora, bora. É isso que eu tô vendo. Preste atenção, mano. Que merda é essa? Tá vindo ali ou não? Tô escutando, mano. Ô! Ô! Quem é, quem é? Ô! Tá vindo ali parada dentro? Que era de quem a ver com a morte deu o bebê? Que era? Que merda é essa, mano. Pô, o que tá até aqui, mano. Que merda é meu. Que merda é meu. Véio, vai daí todo mundo aí, Felipe. Pô, Felipe. Pô, Felipe. Passei essa, passei essa, passei essa. Sai daí, Felipe, meu irmão. Passei essa, passei essa. Sai daí, Felipe. Pô, o que tá armado aqui sou eu, Felipe. Sai daí, Felipe, p****. Dá pra escutar uma mexicana. Pô, tá ok, mano. A gente chegou aqui. Fica parada aí, mano. Bora voltar um pouco bom. Recorre, recorre. Recorre. Passa, 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 Felipe. Que viagem do caramba, mano. Como se fosse uma pessoa, né, mano? Era uma pessoa, não era não? Tô errado, cara. Eu acho que era uma pessoa, não. Eu acho que pegou, mano. Que porra é isso aí, mano? Isso aqui branca, que hein, mano? Aí, ó. Aí, branca, aí, aí, ó. Pera, 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 peraí. Que é isso? Eita! Deus, eu sou igual animal morto. Matei uma vela... Pera, pera, pera aí. Que é isso? Como assim? É mentira, gente? É sério, cara. É o quê? É o quê? Cadê, cadê, cadê? Cadê, me dá um facão aí, gente? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim, velho? Ai, meu Deus. Que droga. Meu Deus, é uma criança, cara. É sério? Não. Galera, pra quê, galera? Eu tô censurando aqui, galera. Por causa do YouTube. Quem quiser ver aí. Cara, mano, eu nunca percebo achar isso aqui, gente. Que coisa horrível, mano. Que nojo, cara. Como? Olha o redor. Olha o redor. Olha o redor agora. Vai todo mundo. Olha as costas aí. Olha as minhas costas aí. Olha o cara aí que tá rindo na frente ainda. Vocês querem ou não? Olha pra atenção aí. Ele vira o negócio que sai lá. Uma vela perto é um aborto, mano. Algum abortou uma criança, mano. Uma mulher não era? Não sei. Será que matou alguém aqui, cara? Olha o que eu ia fazer numa janela negra aqui. Ele já ia pegar, viu? Tá aqui, galera. Vou tirar foto aqui, menino. Pra mostrar ao povo que aqui no YouTube acho que... No YouTube não pode, não, mano. Tira foto aí pra galera ver. Que triste, cara. Como é que é pela forma ruim desse, mano? O cara que tirou errado. Porra! Como é que é pela forma ruim desse, mano? Não tô acreditando nisso, não, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não tá rindo, não. Olha aí, olha aí. O que é isso, cara? O que é isso, Danilo? O sangue de Cristo, mano. Tá arrependido, mano. O que foi isso, hein, cara? Não se afarrou isso, não, cara. É por isso que eu odeio esses negócios, cara. Imagina negra, mano. Tu faz coisa com criança, cara. O que é isso, cara? Como é que alguém faz isso, mano? Aí, galera. Eu tô tirando foto aqui pra vocês verem, ó. Como é que alguém faz isso, mano? Quem é que tem capacidade de fazer um negócio desse, cara? Não tem como não, mano. Porra! Liga pra polícia. Liga pra polícia aqui. Vamos que bora lá e ligar e... Olha aí, galera. Pelo celular, acho que vocês tão vendo pelo celular aí, né, mano? Posta no Instagram, né, mano? Pra galera, sério que podem ir no Instagram? Que bom que não. Liga aí pra polícia. Liga aí pra polícia. Ele não vai vir, não. Mas ligue pra polícia aí, mano. Tá na vista, cara. A gente vai ter que ir lá. Aí, mano. Que é isso, cara? A gente tem que ir lá. A gente vai, cara. Por que a gente tá aqui, não? Não é deuta ligar, não, Danilo. Liga. Não é deuta, não. Como é que eu vou ligar? Vou ligar, cara. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, cara. Fedeu de puta. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir aqui. Da área, Danilo? Precisa de área, não, né? Erro. Erro. Não. Que merda, velho. Não conseguiu recuperar seu local. Que merda, mano. Pra polícia dar erro, cara. Como é que pra polícia dar erro, cara? Ele foi de que lá agora, velho? Porra, mano. Porra, mano. Número de emergência. Logo ali que ele te presentava de emergência que tava chamar polícia. Quem é capaz de fazer uma parada dessa, mano? Quem é louco, cara? É magia negra. Olha as minhas costas aqui, cara. Que merda, mano. Não quer pegar, não. Erro. Não é possível recuperar seu local, mano. Número de telefone. Cara, mano. Que merda, mano. Olha aí, Danilo. Veja, testa se dá sinal, cara. Que merda, mano. Quem é esse cara que tava aqui dentro, mano? Ei, mano. Ele tá indo se embora. Sai daí, Felipe. Sai de perto, pô. Sai de perto. Mexe não, viu, mano. Não tô com a mão ali, mano. Não tô com o facão. Não tô com a mão, não. Tá ligado, mano? Que é prova. Que merda foi essa aí, cara? Tocando. Cê escutou? Foi tipo... Um grito também. Tipo um uifo, cara. Opa. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Vai, vai. Cobra atrás. Vai ficar esse filho da mãe, mano. Que foi uma parada dessa aí, cara. Bora pra essa aí. Bota a cara. Bota a cara. Me cobra aí, chefe. Bota a cara. Bota a cara. Olha aí, olha aí. A cara. A cara. A cara. E ó. Não. A cara. A cara. A cara. Opa. Meu Deus.